Doutor Geraldo Medeiros e também o Secretário Municipal de Saúde, Fábio Rocha, deram entrevista coletiva sobre essa ampliação na vacinação na Paraíba. Cadê? Esperando, dependendo do volume da procura, da marcação, poderemos até chegar a 30 a mais. Mas tudo dentro do planejamento e distribuição. O nosso prefeito é engenheiro e acho que ele tem algum custo de logística. Aí quando ele fala isso aí, a gente analisa e vê que ele tem razão. Evita aglomeração, organiza melhor esse calendário. O ruim é que as pessoas, às vezes, para você ter uma ideia, como exemplo, em 3 minutos, na vez passada, quando começou 40 a mais, alguma coisa assim, 45, 3 minutos, 10 mil agendamentos, foi embora o estoque. Dizer que quem quer se vacinar, procure realmente. Agora, aquela história, acabou as fichas só na segunda rodada. Ninguém pode fazer 50 mil agendamentos com 10 mil doses. Tem que ser 10 mil e 10 mil. Esse é outro elemento importante no país, e traz uma felicidade para todos nós que estamos à frente dessa batalha, que as pesquisas mostradas essa semana mostram que 94% dos brasileiros querem se vacinar e confiam nas vacinas. Então, isso é muito importante. Em relação àquelas pessoas que ainda questionam a vacina Coronavac, é importante mostrar o trabalho que foi executado agora no Chile, mostrando que a Coronavac, ela protege contra mortes em 87% dos casos e contra hospitalizações em 90% dos casos. Então, é uma vacina segura, tem qualidade, tem eficácia e tem efetividade. Não há motivo nenhum para se questionar a eficácia da Coronavac. Olha, já volta para a gente aqui, você viu ali, eu, eu, eu virei aquele que pesquisa na internet, não posso ver ninguém falar sobre vacina, eficácia, proporcionalidade, percentual de eficácia de vacina A, B e C, eu começo a estudar. E todas, 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 eu tomava qualquer uma sem prestar planejar, qualquer uma, tá? Muita gente questiona, por exemplo, ah, eu não quero tomar a vacina A, B, quero escolher tal vacina. Todas, todas, salvam. A vacina não é para você não contrair mais o vírus. Eu tomei a vacina, eu vou pegar, posso pegar, vou me precaver para não, mas eu vou pegar, posso pegar. A vacina é para você não morrer, para você não estar hospitalizado, deitado, para não ser entubado. A gente toma a vacina para a gente não ser entubado, para a gente não perder a vida, para a gente não deixar de viver. Eu tomei a vacina, não para não pegar mais coronavírus, não. Eu tomei para eu assistir uma, uma, uma formação de um filho meu. Eu tomei para que eu possa assistir outras novelas na minha vida. E é isso que a gente tem que fazer. Tome a vacina para se salvar. Imagina você no mar, boiando, o braço vai cansar. Vai chegar uma, aí chega uma boia. Se agarre dessa vacina, como se fosse uma boia você no meio do mar, para não morrer. Deixa eu trazer aqui para o Fala em Saúde, deixa eu trazer ela aqui.